Imobiliários, a Pernambuco realiza. Bom dia, Pernambuco. Outra opção pra hoje é conferir o show do cantor Lobão, que escolheu a capital pernambucana para abrir a turnê pelo Nordeste. Mas Lobão chegou ontem, não pra fazer nenhum ensaio antecipado. Ele veio mostrar um outro lado, o de escritor. A noite de autógrafo na livraria Saraiva em Boa Viagem foi prestigiada por muita gente. E foi lá que Lobão conversou com a nossa equipe. Falou da biografia que ele mesmo escreveu e antecipou, da forma dele, como vai ser o show. O músico que está na cidade bateu um papo descontraído e não deixou de lado um jeito irreverente, como é conhecido. Pra ser seu teu castigo, você vai ser prefaciado pelo Caetano de Morro. O livro 50 Anos a Mil foi escrito em oito meses e conta um pouco da vida e da trajetória do cantor. E em alguns capítulos, Lobão narra a convivência com outros cantores, do envolvimento com as drogas e sobre o cenário musical. No livro retrata algumas polêmicas, né? Entre elas, talvez a Herbert Viana teria clonado algumas músicas suas. Isso, conta um pouco pra gente essa história. Não, não, acho que... Olha, esse é o tipo do episódio que eu demorei muito tempo pra escrever, pra encontrar um tom adequado, pra poder falar sobre uma coisa tão delicada. Agora, se as pessoas tiverem essa curiosidade, era melhor ler o livro. E voltando hoje pra atualidade, as músicas, né? A banda Restart e até o Luan Santana, que você chegou a falar um pouco deles. Conta um pouco pra gente. Olha, o que aconteceu foi... Eu fui numa rádio, aconteceu um entreveiro e citaram esses nomes. E eu simplesmente rebati, dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso. Esse tipo de música que tem que ter o respeito, tem que ter um lugar. Ela não pode ser unânime, não pode ser uma coisa só. E eu quero dizer assim, não, não é que seja pior ou melhor do que rock, mas isso não é rock. Isso é mais parecido com o Ursinho Blau Blau, com o Paquitos, com... Não é, é a boys band, né? Não tem a essência do rock, que é a ferocidade, a fúria. Teve gente que nem ligou pra fila na hora de conseguir um autógrafo. O Rubão é um fenômeno do rock e desde a infância eu já curtia e agora, com esse livro, pretendo a curtir ainda mais. Eu tenho 60 anos, ele tem 54, então a gente tá mais ou menos perto, né, da idade. E eu adoro ele e acho ele super autêntico. O gosto pelo rock nacional passa de pai pra filho. Seu Jorge fez questão de trazer João, de 14 anos. A consequência das novas relações, né, muita coisa eu passo pra ele, ele me passa também, muita coisa a gente aprende junto. Lobão, por exemplo, é uma pessoa que a gente admira, os dois. Além de lançar o livro, Lobão escolheu Recife para abrir a turnê no Nordeste. O show chamado Lobão Elétrico vai levar ao público o bom rock nacional. É um quarteto de rock and roll, cara, eu quero dizer assim, olha, é um show de rock and roll e a coisa mais importante no show é o timbre dos instrumentos. São duas guitarras, baixo bateria, a gente vai estar estreando a nossa baterista que veio diretamente da Bahia, de Salvador, Michele Abu, que ela arrebenta na batera, a Duda no baixo, Cássia Bava, André na guitarra e os dois nos bocais. Então, assim, o repertório é o de menos, a gente vai fazer som. E a gente quer que as pessoas que vão lá ouçam o som. Agora eu não vou dizer que tem um grande sucesso, isso aqui não tá com nada. E quem quiser sucesso vai pra outra praia, nem aparece. O show vai ser na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco, às nove da noite. O ingresso custa 40 reais, estudantes pagam a metade. Bom dia, Pedro.